Bom dia, então, Davidson, uma grande satisfação estar com você mediando a sala. Eu gostaria de iniciar agradecendo o convite da comissão organizadora desse primeiro congresso ibero-americano, que eu achei uma iniciativa tão boa porque nós temos, assim, a oportunidade de encontrar, mesmo que virtualmente, e conhecer pesquisadores de tantos países. Então, agora, eu vou iniciar, tendo feito esse agradecimento, vou iniciar o compartilhamento da tela. Como o Davidson falou, eu estarei falando sobre música e bem-estar, reflexões sobre pesquisa e suas ressonâncias. Vocês estão vendo aí? Bem? Estamos sim. Sim. Pois bem, eu vou primeiro contextualizar brevemente, depois apresentar alguns projetos de pesquisa e algumas considerações sobre a área em foco. nós temos, primeiramente, eu estou vendo umas manchas aqui, mas espero que esteja bem a apresentação. Está boa a apresentação? Estou vendo umas manchas. Sim, o slide está bom. Só a sua imagem, porque está um pouco porrada, mas o slide está bom. Certo, então, tranquilo. A primeira questão, aliás, até na palestra de ontem, Beatriz mencionou, é que não existe uma definição consensual de bem-estar. Então, os pesquisadores, eles utilizam-se e muitas vezes não deixam claro qual que está utilizando. Beatriz apresentou uma onda que ela utiliza, que eu acho que, se não me engano, do Conselho Americano de Saúde, mas eu trouxe uma que eu tenho, no momento, utilizado, que decorre de um artigo que foi publicado em 2012 e que, justamente, no qual os autores apresentam a dificuldade da definição de bem-estar, e eles trazem essa definição como uma definição aceitável, no que eu concordei e eu estou trazendo-a para, como utilizando-a no trabalho que eu tenho desenvolvido. Então, bem-estar estável existe quando os indivíduos têm as condições psicológicas e sociais e os recursos físicos que eles necessitam para atender a um determinado desafio psicológico, social e ou físico. E, portanto, nesse caso, pode-se pensar no bem-estar para determinado objeto, para determinado momento, sendo que ele pode também variar, dependendo das circunstâncias, como nós todos bem compreendemos. E algo que eu também gostaria, um tópico que eu gostaria de chamar a atenção, eu trouxe um abstract que eu não traduzi simplesmente porque eu trouxe apenas para exemplificar. Num documento lançado em 2019, a Organização Mundial da Saúde, especificamente o Escritório da Europa, ressaltou que, nas últimas duas décadas, então, praticamente, desde o início desse século, existiu um aumento considerável no número de estudos. E aí elas mostraram aí no folheto, no documento apresentado, mais de 3 mil estudos que identificam o papel preponderante das artes na prevenção da saúde, da doença, quero dizer, na promoção da saúde e na administração e no tratamento da doença ao longo da vida. Eu trouxe também essa questão da saúde porque eu tenho trabalhado com o bem-estar relacionado um pouco com a saúde e, normalmente, eu tenho visto nas pesquisas que boa parte das pessoas que têm trabalhado no bem-estar têm se voltado também para os aspectos da saúde, particularmente, principalmente nesse período após a pandemia, na questão da saúde mental. E aí, apenas nesse apanhado também introdutório, eu estou apresentando aqui alguns livros que são marcos, os dois primeiros são os que eu tenho utilizado no momento, mas eu trouxe também dois outros, mostrando que é uma produção continuada na última década na área de música relacionando música, saúde e bem-estar ou bem-estar em situações diversas. Aquele primeiro, 2013, 2017, um que lida com as questões sociais, com o grupo de pesquisadores da Austrália e outros países, um específico focado em música e adolescentes, e esse outro que foi até editado pela Beatriz Hilary, que é voltado para a questão dos benefícios do canto, que nós sabemos que vários pesquisadores estão se focando no bem-estar relacionado com determinados aspectos, como, por exemplo, hip-hop ou canto, enfim. E eu trouxe também duas revistas. Essa revista, 2017, da Associação Europeia de Cognição e Música, ela é especificamente dedicada, foi, a música, saúde e bem-estar. E eu trouxe como uma curiosidade, uma complementação. Em 2021, o Comitê Nacional de Pesquisa Brasileiro, no qual eu atuo como pesquisadora já duas décadas agora, eles estavam comemorando 70 anos de fundação. E eu recebi um telefonema, me deram um prazo de 72 horas, porque eles se deram conta que, ao terminar a revista, que faltava incluir algo da área de artes. É uma revista em que eles dedicam bastante às questões da pandemia, devido ao contexto da época, mas eles fizeram questão de incluir um artigo sobre arte, saúde e bem-estar. Foi uma iniciativa do Comitê Editorial. Me contactaram, me deram um prazo curtíssimo, porque eles estavam com um prazo pequeno, mas eu quis trazer por isso. porque as agências de fomento também, no Brasil, o CNPq, no caso, estão reconhecendo que a arte e a saúde e o bem-estar estão ligados e que vale, é importante valorizar, no que eu acho que a pandemia contribuiu também. Então, brevemente, como é um encontro em que nós estamos nos conhecendo, eu vou falar muito rapidamente, mas é o Núcleo de Pesquisa em Performance Musical e Psicologia, como o Davidson falou, já tem sua existência formal desde 1995, mas desde 1992 nós já trabalhávamos e nós formamos vários médicos, doutores, enfim, várias pessoas, inclusive Davidson fez um doutorado aqui com complementação na Universidade da Califórnia. Ele teve a oportunidade de realizar um doutorado de sanduíche no Center for Mind and Break, lá em Davis, na Califórnia. Mas, enfim, eu trouxe brevemente, porque é uma maneira de nós também, nesse congresso, termos a oportunidade de nos conhecermos, aí é a sala onde a gente está lá, centrado lá na Escola da Universidade Federal da Bahia. E aí eu passo a apresentar, então, os projetos atuais que nós estamos desenvolvendo. Eu trouxe dois com o título em inglês, porque são parceria com o Royal College of Music, que desde 2007, eu já convivei... Aaron Willimon e Tânia Lisboa vieram a nosso convite quando da organização do encontro da Associação Brasileira Recém-Criada, que iniciou em Curitiba, e aí nós, depois de dois eventos que ocorreram em Curitiba, aconteceu em Salvador, eles vieram, e nós temos uma parceria de pesquisa, no caso, o meu grupo, desde 2016 com eles. Então, no momento, nós estamos trabalhando com o projeto último que está aí na página, mas eu vou falar hoje, então, sobre o projeto que terminou no ano passado e o projeto que nós estamos, no momento, trabalhando com ele. Então, o que terminou no ano passado teve o título de Managing the Psychosocial Needs of Families Affected by Zika Virus, Exploring the Impact of Music as a Social Tool. Devido à pandemia mesmo que ocorreu aqui, à epidemia que ocorreu em 2016, todo o Nordeste brasileiro foi muito afetado, e eu vou explicar melhor depois. Também houve, durante o período que eu estava trabalhando nesse projeto Crescer com a Música, Aspectos do Desenvolvimento Musical Humano e Suas Aplicações na Educação Musical Inclusiva. Vai sair um livro sobre ele esse ano. Eu estou organizando, mas convidei vários pesquisadores. E ele foi... Não vou falar sobre ele hoje, porém, ele também estava trabalhando nesses últimos anos. Sons do Amanhã, um estudo sobre práticas musicais inclusivas e bem-estar em dois centros urbanos da América Latina. É um projeto que eu estou trabalhando até 2025, com financiamento no edital universal do CNPq. E ele é um projeto parceiro com outro projeto sobre o qual eu ia falar, que é o Arts in the City, que é outra parceria com o Royal College of Music, e que também está... Mas que termina antes, porque eles são diferentes entre si, é financiado pela British Academy, e que está também com a parceria com a Universidade Maior de San Simón, na Bolívia, que também, aliás, colabora com o anterior, o grupo da Bolívia, coordenado pelo doutor Pablo Donoso. Então, eu irei começar falando sobre o projeto com as famílias com Zika. Esse projeto nasceu porque, desde 2016, como eu falei, nós já estávamos numa parceria com o Royal College, e a professora Tânia teve a oportunidade de vir ao Brasil como pesquisadora visitante, e ela teve a oportunidade de visitar o Hospital Universitário da UFBA, onde eu trabalho, e perceber lá, se interessar pelo grupo no qual eu atuei desde 2017 até 2019, com atividades de música, com as crianças pequenas. As menores que eu peguei tinham quatro a cinco meses na época. Então, nós elaboramos, a professora Tânia coordenou a elaboração de um projeto, que é esse projeto sobre o qual eu estou falando no momento, que eu irei falar agora. Então, esse projeto partiu de três contextos. Do nosso interesse de trabalhar em música e bem-estar, da questão do vínculo materno, mãe e filho, porque essas mães, no momento em que elas engravidam e elas são picadas pelo mosquito, e elas têm o diagnóstico de que as crianças foram afetadas. Cada uma é afetada de uma maneira diferente. Muitas delas, desculpe, muitas delas ainda são, posteriormente, abandonadas pelos pais, porque a maior parte delas, os pais largam, devido às grandes demandas com as crianças. Então, a questão da música e vínculo também foi uma área que nos interessou. E a questão da música e desenvolvimento, por quê? Por todas as questões relacionadas à própria epidemia. A zika, quando afeta a criança, e existe até um artigo bem recente do final do ano passado, de alguns pesquisadores da USP, mas é de um coorte brasileiro, aliás, mostrando que cada criança é afetada de uma maneira muito especial, não existe, assim, um padrão de como elas são afetadas. Então, elas também estão muito relacionadas na questão do desenvolvimento, o momento em que na gestação a criança é afetada, quais os danos que isso pode causar, enfim. As perguntas de pesquisa que guiaram o trabalho foi até que ponto o canto em grupo, que era a atividade que era desenvolvida com as famílias, pode afetar ou aumentar a proximidade de mãe e filho entre os afetados pelo zika no Brasil e até que ponto o canto em grupo pode afetar ou melhorar o bem-estar entre as famílias afetadas pelo vírus da zika no Brasil. No caso, a intenção inicial era realizar um projeto interdisciplinar, como o ambulatório permitia a atuação em que havia, como ainda é o hospital, havia fisioterapeuta, médico, fonoaudiólogo, até odontólogo cuidando das crianças e eu ia lá para fazer as atividades com música no foco da educação, da musicalização, não sou musicoterapeuta, eu sou arteterapeuta, mas não musicoterapeuta. E, infelizmente, quando iniciou o projeto foi o momento da pandemia. Então, nós mudamos e fizemos reduzido, não com a população inteira que nós íamos abarcar, porque tinham mais de 35 famílias atendidas no ambulatório naquele momento, porém, nós tivemos que reduzir para aquelas que quisessem participar naquele momento difícil e que quisessem participar online, no que nós demos créditos para a participação delas online pelo telefone. Então, conseguimos dois grupos de mães e suas crianças, totalizando duas coortes de quatro dias de mãe e filho em cada uma, que receberam seis sessões de música baseadas em canto. Essas sessões foram organizadas como são sessões para as crianças. No momento da pesquisa, elas já estavam com cinco a seis anos e nunca tinham tido intervenções musicais antes, aulas de música antes. Nós pegamos não as crianças que estavam sendo atendidas no ambulatório, porém, outras crianças que nunca haviam tido aulas de música antes. Então, além das intervenções, foram realizados grupos focais pré e pós intervenções com as mães e entrevistas individuais semi-estruturadas. Filmagem e vídeo das sessões musicais também. Essas sessões, eu estava falando e interrompi um pouco, porque tem uma construção aqui que fica fazendo esses barulhos, às vezes distrai um pouquinho. As sessões musicais, elas foram, como eu disse, sessões, no ambulatório já era, próprias à idade. Só que aí as crianças já estavam com seis anos, já eram sessões diferentes das que eu havia entre 2017 e 2019 aplicado. E o que é que a estagiária bolsista fez nas intervenções? Foi ela quem selecionou o repertório, com a minha supervisão e aplicou. Ela utilizou, já que cada mãe estava em seu ambiente, cada família em seu lar, material do lar, objetos, panelas, lenços, enfim, tudo que as mães pudessem obter. Ela, pela manhã, no dia da intervenção, informava o que queria usar naquela sessão. Então, era canto, sim, porém, com a utilização também de elementos para percussão, como baldes, colheres, panelas, chucalhos, às vezes, as mães tinham, enfim, variados materiais que as mães encontrassem, a depender da proposta do dia. até um dia que foi com água, enfim. Houve a análise temática das entrevistas e a análise comportamental foi realizada pela observação dos vídeos por juízes psicólogos, utilizando essas escalas que eu cito aqui, eu não vou me deter no momento sobre elas, e essa questão da análise comportamental, as observações ainda não foi publicada, mas os temas das entrevistas, esse material encontrado mais qualitativo, nós já temos algum material publicado e estamos em via de publicar um mais longo, mais extenso, com recomendações para as famílias também. Esses temas encontrados nas entrevistas, nos grupos focais, as participantes relataram várias maneiras para as quais a intervenção musical impactou sobre elas e suas famílias. Então, houve impactos psicológicos, sociais, impactos também que elas perceberam, apesar do tempo curto, no desenvolvimento das próprias crianças. Então, questões psicológicas, emoções positivas, relaxamento, questões sociais, o sentimento de proximidade, a questão da interação, questões de desenvolvimento. A questão de desenvolvimento foram observadas nos aspectos motores, porque algumas crianças começaram a se interessar devido à música, a agarrar e pegar naqueles instrumentos que estavam sendo criados com o material da cozinha, da casa. E também houve o caso de uma criança que as atividades com música perceberam, propiciaram que ela tivesse uma dessensibilização do som. Ela tinha muito efeito adverso com sonhos altos. Ela se descontrolava e a mãe percebeu que as atividades musicais auxiliaram nisso. Por quê? Porque aconteceu um aniversário em que eles cantaram na casa dele e dessa vez ele quis interagir, coincidentemente perto do final do projeto foi o aniversário dele e ele quis interagir, ele quis tentar cantar, ele não se incomodou com o som e não quis sair. Então, foram vários os efeitos percebidos. E, em relação à música, as mães citaram novas perspectivas que ganharam sobre música e o uso da música também fora das sessões. Por quê? Porque, como eu falei inicialmente, elas nunca tinham tido atividade de música com as suas crianças. As crianças nunca tinham participado de atividades musicais. E, para as mães, que já em casa, aqui em Salvador é uma cidade bastante musical, e as mães cantam, e a gente sabe atualmente que é muito fácil com o celular, com tudo, a música está presente na vida das pessoas muito. Porém, elas conseguiram perceber, nas atividades direcionadas especificamente para elas e os filhos, novas perspectivas de utilização da música e relataram como essas músicas foram cantadas também, fora das sessões, e como elas começaram também a improvisar e realizar outras atividades musicais a partir do que perceberam naquelas sessões que participaram. Portanto, a gente percebe que foram vários níveis de temas com benefícios, eu estou trazendo alguns para exemplificar, e, como eu disse, a gente está já bem adiantado o processo de publicação de resultados mais detalhados sobre essas questões. Então, os resultados sugerem que o apoio de um programa musical pode visar especialmente as necessidades psicossociais mais amplas das famílias com zícaras e abordar aspectos mais holísticos de bem-estar, melhorando o relacionamento mãe-filho, a dinâmica familiar e os próprios estados emocionais da família. Eles também apontam que os pais podem ser capacitados com estratégias musicais que podem apoiar e construir resiliência fora das salas de tratamento e de terapia. E, de uma forma mais ampla, pode-se estimular as famílias a encontrarem canais de apoio à inclusão de seus filhos nas atividades em grupo, evitando, assim, ainda mais o isolamento social e cultural. Houve relatos bastante comoventes de mães, porque, claro, com a pandemia também isso aumentou, o ambulatório ficou fechado, de como elas se sentiram bem nas atividades, de como aquele momento era guardado e de como elas se sentiam compartilhando um momento mesmo de atividade social e como isso as beneficiou, inclusive mães que não estavam conseguindo dormir após a atividade de música e estenderam isso depois para a noite. Elas tinham atividade de música, uma especificamente, ela tinha atividade de música, depois ela sentia vontade de deitar, dormir, relaxar, e isso passou para aquele momento da noite em que ela não estava conseguindo dormir. Todo um relatório do projeto se encontra no repositório da UFBA, nesse endereço, e ele é trilingue, ele é em português, em inglês e em espanhol, inclusive com o QR codes mostrando, apresentando algumas das músicas que foram utilizadas e bem detalhado, um relatório de pesquisa bem detalhado, que é uma prática informada por evidências, ou seja, mostrando que é algo bom de se fazer, que tem uma evidência positiva nesse sentido. Esse relatório também, uma parte dele está incluído no livro que a professora Bethânia Paris, uma colega da Universidade Federal de Minas Gerais e eu reorganizamos um capítulo deles, desse livro, ampliado com uma intervenção da fisioterapeuta também sobre o projeto da Zika. Então, isso diz respeito a esse primeiro projeto. Aqui está a equipe, a Karine e a fisioterapeuta, Emanuele Sarrafo foi assistente de pesquisa aqui, a Vera foi uma das psicólogas que analisou. A Lana é a nossa estagiária que atualmente está realizando mestrado na universidade, a professora Tânia que é coordenadora geral e Caitlin assistente de pesquisa lá nos Estados Unidos. Nós contamos com a parceria da associação Abraço à Microcefalia que nos permitiu, nos convidou para fazer uma live, para fazer o recrutamento das famílias, uma live que foi muito assistida por mais de 250 famílias assistiram e ela é uma associação do Estado para a microcefalia. Então, esse diz respeito ao primeiro projeto. Agora, eu irei falar um pouco sobre um projeto que está na sua primeira fase ainda, na fase de coleta de dados e é o projeto que decorre de certa maneira do projeto anterior. Por quê? Porque houve um interesse das mães daquele projeto da Zika, uma demonstração espontânea de que aquelas atividades online estavam, em algum momento, facilitando também a participação, porque nem sempre elas poderiam se deslocar na cidade de Salvador, que tem um sistema de mobilidade urbana complicado, principalmente para mães que sozinhas vão levar as suas crianças para... Elas vão levar no ônibus carregando crianças de cinco, seis anos. Então, elas relataram como a atividade online, por um aspecto, tinha sido boa nesse sentido. Então, a professora Tânia soube do projeto, aliás, de um edital da British Academy, que era sobre o que é uma boa cidade. E construímos em conjunto, com a coordenação de Tânia Lisboa, esse projeto que foi aceito também. Então, tem o financiamento da British Academy, justamente buscando trabalhar as questões de isolamento social, de bem-estar, e aí, em duas cidades da América Latina, que são Cochabamba, na Bolívia, e Salvador, aqui, com o navio ali no mar, Salvador, aqui no estado da Bahia, no Brasil. São cidades com a população bastante densa em cada país e que têm manifestações musicais muito fortes e, ao mesmo tempo, bem específicas, porque são dos nativos da Bolívia e dos afrodescendentes dos escravos que foram trazidos. Então, são ambas cidades muito musicais. O professor Pablo, que estudou aqui na UFBA e que atualmente é diretor do departamento de música de lá, da Universidade Maior de São Simão, ele falou que existem na Bolívia mais de 200 flautas que eu não conheço os nomes, mas então esse trabalho vai estar focando na música, no canto, utilizando flautas também na Bolívia além do canto e utilizando atabaques na Bahia para se valer das manifestações culturais específicas de cada cidade. E o foco aí se amplia para a qualidade de vida e o papel das artes nesse sentido especificamente no ambiente urbano. Então, os conceitos de bem-estar, de conexão social, de solidão, de felicidade, estão sendo visitados, pesquisados, alguns deles como construtos mesmo do trabalho. Então, a Organização Mundial da Saúde, em 1997, ela tem uma escala para medição de qualidade de vida e ela define qualidade de vida como a percepção de um indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e sistema de valores em que vive e em relação a seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. É um conceito amplo, afetado de forma complexa pela saúde física da pessoa, porque a saúde vai afetar o nosso bem-estar, seu estado psicológico, suas crenças pessoais, as relações sociais, sua relação com características salientes de seu ambiente. Então, qualidade de vida envolve muitos níveis de elementos que vão da saúde da pessoa até o seu ambiente, o seu contexto, enfim. E aqui é uma breve e pequena incursão com música nesse sentido. Então, como é o desenho metodológico? Como eu disse, nós estamos na primeira fase, essa é uma fase de survey que depois vai gerar um convite para grupos menores com os quais serão realizados grupos focais. Nós perguntamos, aqui eu estou mostrando o instrumento de recrutamento de Salvador, existe um semelhante em Cotabamba que eu não trouxe aqui. Então, é um convite para que as pessoas respondam ao questionário extenso. Esse questionário é baseado em trabalho do Royal College, da Heart Survey, que é uma survey bem extensa que já foi aplicada em vários países, inclusive até na China, com a Rosie Perkins, com a Neta Espiro, enfim, com a Aaron Willimon, todos eles têm esse trabalho aqui e a Rosie faz parte do grupo de pesquisa, também fez do projeto anterior. Então, esses instrumentos de medida com a Heart Survey adaptada vão tentar mensurar engajamento cultural, níveis percebidos de conexão social, bem-estar e solidão. Então, esses são os conceitos que nós estamos tentando ver. A partir do questionário, como eu falei, nós estamos ainda na coleta, vai encerrar final de abril, nós iremos realizar intervenções musicais em cinco locais distintos de cada cidade, que serão com grupos menores de dez integrantes, dez famílias em cada um desses locais, que depois se reunirão, eles se reunirão durante seis semanas nos seus locais, durante três semanas juntos no espaço maior e, no final, haverá uma grande intervenção musical em conjunto com plateia e será aplicado um questionário bem simples, porque a code para ser respondido na hora, no próprio programa, vai ter e as pessoas vão responder com duas ou, no máximo, três perguntas, também tentando perceber o que é que é percebido pelas pessoas da plateia, enfim, de acordo com as variáveis. Aqui nós temos a equipe de pesquisa que está realizando esse trabalho, que tem o pessoal da Inglaterra, do Brasil, e a partir de Pablo Donoso e Marcelo Maldonado é um outro pesquisador da Bolívia, e a Caitlin Schoftness é a nossa assistente de pesquisa na Inglaterra. Tá, então eu vou mostrar aqui, brevemente, o site que foi criado no momento, vamos ver se entrou, esse é um site que houve um evento que nasceu do projeto, que foi realizado agora em março, no dia 10 de março, foi um fórum online, nesse fórum online, aqui, desculpa, isso aqui eu já mostrei lá, o programa do fórum online tá aqui, esse fórum online houve as pesquisas e as pesquisas, ou as apresentações, desculpe, as apresentações com pessoas de várias áreas, arquitetos, músicos, psicólogos, enfim, o Geoff Baker, que é um crítico de alguns projetos sociais, médicos, enfim, e eles apresentaram as palestras, no início do, aqui, o projeto está apresentado também, certo? Sra. Regina, desculpe interromper, a senhora abriu o site, que não está aparecendo o conteúdo. desculpe, eu abri o site, eu pensei que estava, que estava mostrando, não está? Ainda não. Ah, tá, então, porque aí eu estou mostrando, obrigada por avisar, então eu vou fazer de outra maneira, porque eu fui pelo link, então rapidinho, tá, porque ali eu estou mostrando como utilizar o, aqui, vamos cá então, é porque eu fui pelo link do slide, foi o que eu disse que talvez não funcionasse, agora está vendo? Agora sim. Agora eu fui de outra maneira, tá? Então, esse é o site que eu falei, que decorreu do evento que nós realizamos em 10 de março online. Então, aqui tem o programa do evento, é isso que eu estava falando, obrigado, o programa do evento, com as pessoas que falaram, que são de várias áreas, eu não vou repetir o que eu já falei, e esse site também ele traz gravadas todas as apresentações que foram feitas, então está disponível lá para quem quiser assistir as palestras que foram realizadas nesse dia, aí cada um apresenta, e ao mesmo tempo há um espaço para quem tiver interesse em compartilhar, trocar ideias, mandar arquivos, trocar arquivos, enfim, sobre o tema de artes na cidade, está disponível aí, na apresentação tem o link, a apresentação vai ficar gravada, então eu vou parar isso aqui, retornar para a apresentação, e só deixar registrada a existência desse site também, como uma maneira também de, deixa eu ver agora, pronto, a gente estava aqui, uma maneira de contato de quem tiver interesse de um projeto que está iniciando agora, está vendo aí, Debson, eu vou partir para a finalização agora, que estou terminando o meu tempo, não é isso? Isso, tem mais alguns minutos, está aparecendo o link do site. Pronto, era onde eu tinha ido e não foi, sim, aí são os parceiros, então, desse projeto em andamento inicial agora, o financiamento maior é da British Academy, porém tem um financiamento do CNPq e da FAPESM na forma de bolsas, de alunos da graduação, que aqui no Brasil nós temos o programa de iniciação científica, então nós temos contando com três bolsistas de iniciação científica que são financiados não pela British Academy, mas por essas agências de fomento brasileiras aqui. Tá, então, para concluir, desculpe, eu voltei aqui sem querer, para concluir, eu trouxe uma pergunta que vai ficar aí, talvez, para um debate conosco e também para as pessoas que assistirem a gravação posteriormente, como é que nós podemos pensar em relação à área, tendo em vista todas as possibilidades de intervenções musicais visando o bem-estar do individual ao coletivo, e eu trago isso, assim, entre parênteses, ansiedade, vida na cidade, porque no próprio Congresso Ibero-Americano nós estamos vendo várias intervenções falando sobre saúde, sobre música, sobre ansiedade de palco, sobre questões relacionadas a bem-estar, várias delas, não é? Então, tendo em vista tudo isso, o grande interesse da área, não apenas da área, da própria Organização Mundial de Saúde, não apenas da música, mas da grande área de artes, e também da aceitação, já pela comunidade médica, de uma certa maneira, do valor das artes para a saúde mental, enfim. Então, quais os caminhos que a pesquisa na área, particularmente aquela realizada com intervenções ativas? Eu não estou focando no momento em intervenções passivas, de escuta, mas as intervenções em que há o engajamento e a participação musical, realmente, pelo canto, pelo toque, pela percussão, enfim. Como é que, enfim, os caminhos da pesquisa podem tomar? E aí eu trago como uma contribuição, é um artigo que eu estou lendo recentemente como parte de uma revisão extensa de literatura que nós mesmos estamos fazendo sobre bem-estar, porém, esse é um artigo de 2020 muito interessante, promovendo bem-estar e saúde através da participação ativa em música e dança, ele inclui a dança. Uma revisão sistemática é um artigo bastante bom, com uma revisão sistemática bastante bem conduzida e que alerta justamente para a necessidade de construirmos um corpo teórico em que se chegue a uma fundamentação mais clara sobre como pode ser realizado toda essa questão da pesquisa, como conduzi-la, porque são duas áreas bem distintas, epidemiologicamente, epistemologicamente, estou pensando em epidemia, epistemologicamente, e a música, a saúde, as questões psicológicas também são talvez mais próximas do que a área da saúde, que é mais dura sempre, as questões psicológicas talvez mais próximas da nossa maneira de realizar pesquisa, porém, todas elas podem contribuir e nós temos que chegar a um corpo teórico que defina melhor essa área, eles alertam isso, essa revisão sistemática é muito bem conduzida e eu achei as conclusões dele bastante boas, é open access, então, eu achei por bem trazer como uma contribuição, são as minhas considerações, aí apresentei os projetos e aí os meus agradecimentos e é isso, vou tirar o compartilhamento e aí estou aqui à disposição do pequeno grupo para quaisquer perguntas quiserem fazer, mais uma vez agradecendo a oportunidade. Obrigado. Obrigado.